Feminíssima Casa e Lazer entrando no ar, direto aqui da Elementos Decor. E eu e a Adri, nós estávamos conversando a respeito do nome dessa loja. Do porquê do nome dessa loja, não é, Adri? É, a Elementos, assim, quando a gente criou a Elementos, a gente realmente estudou muito que nome que a gente daria a loja, como é que a gente gostaria que tivesse a cara de Elementos, que estilo que ela teria, enfim. Foi muito pesquisado, sabe, Carmen? E realmente a gente elaborou e chegamos no nome de Elementos porque, na verdade, assim, a decoração, a arquitetura, na verdade é uma composição de vários elementos que a gente acaba criando, fazendo um ambiente. Então, além disso, a gente criou o logo com aqueles quatro elementos. E esses dias a gente ainda estava comentando que, na verdade, existe o quinto elemento, né, que é o elemento, que é o sentimento, a sensação e que, na realidade, assim, isso remete também à casa da gente. O que é aquilo que a casa nos transmite. Então, eu acho que a gente cada vez mais busca o bem-estar e a casa da gente é o local onde a gente tem que se sentir melhor, né? A gente recarrega as energias. Exatamente. Você sabe que eu estava assistindo TV esse final de semana e eu estava vendo na TV a cabo onde eles diziam que, em tempos de crise, não é? Que está todo mundo meio chateado, meio triste, tentando empurrar os dias com a barriga, não é? O importante, uma das coisas fundamentais é tu ter a tua casa gostosa, aconchegante, te esperando, que a pessoa sente uma satisfação enorme. E voltar pra casa. Em voltar pra casa, porque tu tem ali, ali tu busca o teu espaço pra pensar, pra achar soluções, não é? Pra acordar com vontade no outro dia e pra fazer valer a pena, não é? E eu acho que é muito disso que vocês passam aqui na Elementos, quando vocês montam esses ambientes de vocês, não é? Em especial esse aqui que nós estamos sentadas. que a gente repaginou ele e eu acho que foi bem isso. Olha, foi lindo. Na verdade foi uma renovação. Vocês trouxeram assim, parece que esse ambiente acolhe a gente com essa madeira, a tela, o estofado, o tapete, tudo que está nesse ambiente aqui, a impressão que a gente tem é de um abraço. Que a gente está em casa. É, que a gente está em casa. Nós temos uma tardinha, no final de tarde hoje, gravando nessa segunda-feira que está chuvosa. E a vontade que eu teria, assim, na hora de estar com pantufa, atirada aqui com uma boa revista na mão. Porque está muito aconchegante. Sabe que isso é uma coisa que, assim, aqui na loja, eu busco muito isso, Carmen, assim, transmitir pras pessoas que entrem aqui na loja a sensação de acolhimento, de imaginar esse ambiente na sua casa, de, na realidade, assim, dar um norte, tipo, o que eu gostaria de ter na minha casa. Então, quando a gente montou esse ambiente, que a gente trabalhou com esses painéis de madeira, uma tonalidade que, realmente, assim, é a tonalidade do momento, né? A gente está existindo uma tendência maior a madeiras claras, a madeiras naturais. Então, aqui a gente tem essa mesa de centro, com esse tronco, que é lindo, né? Então, a gente procurou... Que é aproximar a natureza, não é? Exatamente. Então, assim, e a gente, a gente viu, na verdade, a reação das pessoas quando entram nesse ambiente, porque, realmente, ele mudou muito. Então, é muito gratificante montar, e isso a gente faz esse trabalho, e a gente tem todo esse cuidado em cada ambiente que a gente monta, de conseguir passar essa questão, assim, do aconchego, do bem-estar, e, realmente, assim, eu quero esse ambiente pra mim. Claro. Que eu acho que, cada vez mais, a gente busca isso na sua casa. Eu sou suspeita, porque, além de empresária, eu sou arquiteto. Tu curte um monte de casa, né? E eu curto muito casa. Eu acho, assim, toda vez que eu entro na minha casa, eu sinto uma alegria. E eu acho que todo mundo que consegue chegar em casa... ...e sentir isso. Ai, que bom que eu cheguei no meu lar. Como é bom. É muito gostoso, né? Então, realmente, assim, eu acho que a decoração, e, cada vez mais, as pessoas procuram os profissionais, porque eu acho que a importância da sua casa, hoje, ela realmente, assim, ela tem um significado muito importante na vida das pessoas. Antes, assim, as pessoas ficavam pouco tempo... Ah, casa é só pra dormir. Não, hoje, casa não é só pra dormir. Não. É o momento, acho que a vida é tão corrida. Eu acho que a gente passa... A gente, na verdade, sonha em voltar pra casa e passar aqueles momentos em casa, né? Então, assim, eu tenho... A gente tem muito cuidado com a questão da iluminação. Que é outro item que eu... Ela tem que ser confortável. Que ela tem que ser confortável. Então, assim, eu acho que... Isso é uma coisa que eu vejo que a iluminação muda tudo no ambiente. Com certeza. É. E, na verdade, todos os revestimentos que a gente utiliza e o mobiliário solto, ele nos proporciona muito isso. Eu adoro mobiliário solto. É verdade, eu sei. Eu sou raviada. É. Que não tem, assim, ó... Eu também sou uma que curto muito a minha casa. Eu sei. E uma das coisas, assim, que me dá mais prazer nesse mundo é chegar na sexta-feira, fazer o meu rancho, comprar flores, levar pra casa e preparar a casa pro final de semana. Com certeza. Não é... Não que tu vai receber, mesmo se tu não receba uma visita. Mesmo que não receba. É pra gente, né, cara? Mas pra gente. Pra gente olhar, se sentir bem, se sentir feliz. E eu acho que aqui dentro da Elementos a gente tem essa sensação. Que bom. Quando tu entra... Tu sai daqui com vontade de arrumar a casa. Isso é muito bom. Não, e a gente... Mesmo a gente que tá todo dia aqui dentro, cada vez que a gente monta um ambiente novo, ou que chega uma mercaderia, que chega um produto que a gente escolheu com tanto carinho e a gente coloca naquele ambiente que a gente imaginou ele, aquilo ali também nos renova, né? Com certeza. E a gente trabalha muito com flores. Essa coisa que tu falou de flores, eu também... Eu amo flores. Eu também amo flores, né? Então a gente tem uma linha forte de flores permanentes. São lindas. Que são muito bonitas, que na realidade tu olha e parecem naturais, né, Carlin? Então, eu acho que isso também enriquece dar vida ao ambiente. Eu recebi do Pedro Toigo, que estendeu uma matéria conosco na semana passada, um box de vocês, a coisa mais linda que eu coloquei no meu quarto. Eu achei ele super delicado, achei... amei, amei. Imagina, flores é uma coisa... E o interessante é que é uma flor permanente. É? Então é uma coisa que tu não vai ter... É uma lembrança que fica, exatamente. Adri, me fala um pouquinho, então, desse ambiente aqui. Então, assim, ó... A gente revestiu, a gente trabalhou com um L de madeira, então, que ficou super bonito. E que realmente, assim, ó... O papel de parede ainda tá super em alta, mas a madeira, ela tá vindo com tudo. E a gente consegue dar esse efeito de aconchego e de contraste. Então, assim, o que foi o bacana aqui? Esse ambiente era todo em tons acinzentados, né? Então, a gente sempre tem que cuidar um pouquinho com o tom cinza pra ele não ficar um pouquinho frio. Não esfriar. Não esfriar. Então, assim, a gente... Aqui na Elementos, a gente tem as paredes num tom acinzentado. Esse sofá é um sofá que tinha contraste com a parede, ele é um tom mais claro. Mas a gente queria mesclar alguma coisa que aquecesse, alguma coisa que desse realmente uma vida. Então, a gente procura muito contrapor com essas coisas, assim, tu tem um tom mais frio, aí tu coloca um elemento que fique mais quente. Então, aqui a gente utilizou os painéis de madeira, aí essa mesa aqui, o tronco natural remeteu à tonalidade e aí a gente valorizou bem essa questão do aço com vidro, a tela que mesta tanto o tom da madeira com o preto, o cinza. Então, realmente, assim, ó, é um ambiente que ele foi montado em tons acinzentados. A gente tem vidro, se tu for ver, a gente tem três elementos que tem vidro e normalmente o vidro a gente tem que cuidar pra ele não ficar muito frio. É, mas a madeira no outro lado. Mas a madeira aqueceu tudo, né? É, deu um equilíbrio. Então, a gente consegue misturar vários estilos, né? A gente tem a coisa bem contemporânea, a coisa bem clean do aço, a gente tem o aparador com os pés de vidro, a madeira com o vidro. Então, realmente, assim, eu acho que houve uma harmonia muito grande, né? E no próprio tapete preto, que normalmente, tapete preto é um elemento, assim, que a gente tem que ter muito cuidado em utilizar. Porque o preto e o cinza, se tu usar preto, cinza e branco, realmente tu fica com uma coisa muito contemporânea. Masculina. Masculina, que em determinadas situações fica muito bacana de usar. Mas também, assim, às vezes pra tu compor um estar, que tu não queira dar essa ideia muito masculina, ela fica um pouco contemporânea demais. E aí, entrando com esse elemento da madeira, eu acho que quebrou e com gosto ficou... Ficou show, só que tá maravilhoso. Eu gostei muito também. E a gente tem vontade de levar correndo pra casa. Então, ó, dê uma chegadinha aqui na Elementos Decor, venha conhecer o conceito da loja. Que... E a gente sai daqui, assim, ó, apaixonado e apaixonado pela casa da gente. Que isso é muito importante hoje, não é? Casa da gente é o nosso tempo, não é? É, com certeza. É onde a gente se renova, onde a gente recarrega as energias pra sair pra casa. É isso aí. Elementos Decor fica na Artur Rocha, número 772, quase esquina com a Pedro Ivo, com estacionamento. Uma loja linda, com ambientes maravilhosos, esperando por vocês. Uma loja linda, com a Pedro Ivo, com a Pedro Ivo, com a Pedro Ivo. Olá! Está começando mais o Upside Down dessa semana. E hoje eu vou mostrar pra vocês, sabe o quê? Um apartamento que o meu escritório deixou super pronto pra vocês, lá no Central Park, em Porto Alegre. Então, não perca o programa hoje, que o apartamento ficou um espetáculo. Eu espero que vocês curtam bastante. Curtam aí! Tchau! 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 e agora nós vamos entrar para a parte íntima da casa. Vamos lá? Nós entrando, nós já temos a circulação e o legal aqui é que nessa parte aqui eu tinha uma porta que levava até a lavanderia. Nós isolamos essa porta para quê? Porque aqui nós criamos uma rouparia e com o fechamento dessa porta a gente aumentou mais essa rouparia ainda. Em vez de duas portas, a gente criou três. E nós deixamos ela toda aqui em espelho para dar mais profundidade aqui para essa circulação. E aqui nós temos o quarto da pequena e querida Antonella, que é a vida aqui desse apartamento. E aqui nós temos então o kit berço dela, onde nós temos aqui o berço, que é junto com o trocador, com as gavetas. Embaixo aqui também nós temos uma cama auxiliar. E o legal desse kit berço, gente, sabe o que é? Que à medida que ela for crescendo, nós tiramos o berço, nós tiramos o trocador e aqui embaixo já automaticamente vai ser a cama dela e também embaixo ainda vai ter uma cama auxiliar para ela receber as futuras amiguinhas dela. Então, é uma cama que vai crescendo à medida que a criança cresce também. Porque hoje em dia, vamos combinar, né? Versatilidade do novitório é tudo. E olha só, ali nós fizemos todos esses nichos ali em cima para ela colocar os brinquedos dela. No fundo, nós colocamos esse papel de parede aqui nesses tons P tipo A. E aqui, na lateral, nós fizemos também nichinhos para colocar os objetos, com um pontinho de luz para fazer a marcação dos objetos. Aqui, na lateral, nós trabalhamos com esse papel de parede super delicado também, que tem esses passarinhos nas árvores. Aqui, nós botamos esses objetos para dar esse cenário bem sofisticado, como também esse luz, esse pendente aqui de cristal, para deixar o ambiente como se fosse de princesa. E aqui também, né? Olha só, esse quadro super bonito aqui com o ar de Antonella, que é um ar aqui de princesa. E aqui nós temos o banheiro dela, que remete ao mesmo estilo do quarto dela. Aqui nós trabalhamos também com a laca branca aqui nessa parte, o silestone branco aqui na bancada, com a cuba aqui de apoio. Aqui nós trabalhamos com essas pastilhas também, que tem esses pontinhos de Swarovski. E aqui nós trabalhamos também com uma portinha que tem em laca. E o que acontece, gente? Nos banheiros de hoje, nós não temos muitos espaços para a gente colocar a banheirinha e tudo mais. Então o que nós resolvemos aqui? Nesse caso, nós não botamos o box ainda, para enquanto ela for beber, a gente conseguir o melhor acessibilidade para dar banho aqui na banheira. Então depois, à medida que ela for crescendo, a gente vem e coloca o box. Essa foi uma alternativa que nós utilizamos aqui no banheiro aqui da pequena Antonella. E também aqui, nessas duas portas, ficou o armário dela, também super pensado para um bebê, com todos os vestidinhos e tudo mais. E nós trabalhamos também aqui com o vidro branco, para dar o certo brilho que ela necessita. E no piso, nós trabalhamos com esse vinílico, que ele é bem sofisticado também, ele não tem perigo se cair água, alguma coisa assim, a gente já pensou nisso, porque ele é um piso vinílico, ele é diferente do piso laminado, se ele molha, alguma coisa, tudo mais. Se for com muita intensidade de água, ele pode estufar. Esse piso vinílico, que é como se fosse emborrachado, ele não tem esse problema. Então aqui, nós quisemos deixar esse quadro dessa menina super sofisticado, como se fosse um dormitório de uma princesinha. A minha casa... A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser senhora para ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. A minha casa tem que ter alegria. E aqui nós temos a suíte do casal. A suíte super sofisticada do casal, que já de entrada nós temos esse papel de parede aqui da Designers Guild, com esses desenhos super sofisticados, todos eles aveludados, com esse fundo prateado maravilhoso, que ele contorna todo esse dormitório. Aqui nós fizemos essas quatro gavetas, toda em laca, alto brilho, que deixa como se fosse um grande criado mudo. em cima, aqui nós fizemos esse desenho com essa sanca quadrada, que ela contorna aqui a cama, com esses seis pontos de iluminação aqui, focadas acima da cama. Aqui nós fizemos também a cabeceira, nesse veludo acinzentado. Logo acima também a gente continuou com esse mesmo tom de laca, nesse tom marrom, igual ao criado mudo. E aqui nós fizemos nesse espaço duas portas, onde nós temos essa sapateira, que pelo que eu estou vendo é praticamente só da mulher, como sempre. E aqui, gente, nós temos essas cinco portas, que é o armário, que são cinco portas de armário, que elas são no espelho bronze, para nós criarmos o mesmo tom aqui. e nessa porta do meio, olha só, gente, nós temos a televisão. Então, a televisão aqui, ela fica embutida. Muita gente me pergunta, mas como é que essa televisão funciona? A televisão, ela está aqui, ela é fixada aqui na porta, ela já é uma porta especial, que ela vem assim, e todas as fiações e tudo mais, elas sobem aqui, e aqui em cima tem um trilho. E o que que acontece, ó? Vocês estão vendo lá em cima, ó, aquele pontinho preto lá, é ali que capta todas as funções da televisão, como também ali do aparelho da NET. Então, por isso que a gente consegue trocar aqui os canais e tudo mais, a NET com muita facilidade, através daquele aparelhinho que fica lá em cima. Então, isso, gente, dá uma facilidade muito grande para quem quer televisão no quarto, porque fica à frente da cama, aqui eu tenho uma circulação de aproximadamente 50 centímetros, e eu não ia ter espaço para botar mais uma televisão. Então, ao mesmo tempo, eu acoplo essa televisão aqui na frente do meu móvel. E aqui também, vocês podem visualizar aquele pendente maravilhoso que fica disposto na lateral da cama, à frente daquele espelho bronze, e que deixa esse ambiente ainda mais sofisticado. O piso também é o mesmo em toda a área íntima, que eu mostrei para vocês, esse é aquele piso vinílico. E aqui nós temos também o banheiro do casal com os mesmos tons claros. O piso também, ele tem esse tom mais creme, mais bege. E aqui nós estamos utilizando, para dar um contraste, esse tom aqui que é o red gold. as cubas também dispostas um ao lado da outra. O espelho também aqui é bronze. E aqui nós temos esse revestimento aqui da Todeskine, que ele é como se fosse um aço corten, que ele tem todo esse trabalho meio circular, que fica bem interessante. Aqui também, acima do vaso, aquela ideia que eu gosto de aproximadamente uns 15 centímetros, utilizar os espaços, olha só onde tem coisas pequenas, aparelho de barbear, perfumes e tudo mais, que é um espaço a princípio que a gente acaba não utilizando, mas olha só como ele acaba se tornando super útil. Então vocês lembram, aqui no box, gente, que na parte, aqui eu tinha uma parede, e nós tiramos essa parede, e colocamos essa parede, com esse vidro fosco. Por quê? Por dois motivos. Para a gente ter maior espaço aqui nessa lateral, e também para a gente ter uma maior visualização do quarto, um pouquinho mais, mesmo ele sendo fosco, e ter uma maior luminosidade, tanto para o dormitório, quanto para cá para o banheiro também. E aqui na parte dos fundos, nós temos essa pastilha, com os tons aqui do banheiro, que fica super sofisticado, e ao mesmo tempo também nós fizemos esse nicho, para colocar aqui os shampoos e tudo mais, a gente ganhar mais espaço com isso. E esse é o quarto multicolorido do Fred, onde nós trabalhamos aqui com vermelho, com cinza, fizemos uma bancada, trabalhamos aqui com potinhas em laca vermelha, aqui à frente também trabalhamos com esse painel, onde ele pode estudar, aqui está toda tabuada, ele pode escrever direitinho. Na bancada também nós fizemos essa brincadeira, com essas luminárias, com esses filamentos divertidos também, os nichos para ele trabalhar, essa bancadinha. E aqui ficou o banheiro dele também, com a mesma ideia do quarto, com a laca vermelha, cinza, para ter essa mesma relação com o quarto dele, que é essa brincadeira, com esses elementos super coloridos, que o menino deve ter e quer ter. E aí pessoal, gostaram do apartamento? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu, Modéstia à parte, gostei bastante, e é muito importante para nós profissionais, que a gente tenha esse retorno dos clientes, que eles ficam felizes, e eu, Modéstia à parte, achei esse apartamento muito bonito, um espetáculo. Então, eu espero que vocês tenham curtido bastante, e espero você semana que vem, com mais um Upside Down, que eu vou trazer novidades especiais, para você aí de casa. Um beijo, fique bem, tenha uma ótima semana, e até semana que vem. Tchau! 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 O seu sorriso merece um atendimento humanizado, uma estrutura moderna capaz de reproduzir todos os detalhes, Merece o conhecimento de quem é referência em odontologia O seu sorriso merece o que há de melhor Merece a número 1 em implantes dentários do Brasil Você merece o OralSim O carinho que constrói sorrisos Hoje na hora da cozinha Nós vamos preparar um jantar super rápido Com sobremesa e tudo e de grande efeito Nós vamos fazer um espetinho de frango com abacaxi, maionese e arroz E um sorvete de doce de leite Sabe aquele sorvete artesanal que tem cara assim de muito caro Mas é muito fácil de fazer? Pois é, é o que nós vamos aprender hoje Então como o nosso sorvete tem que ficar pelo menos no máximo uma hora e meia No freezer antes de servir, nós vamos começar por ele Quais são os ingredientes do nosso sorvete de doce de leite? Bom, nós vamos precisar de 3 ingredientes apenas 2 claras, que eu vou bater em neve Creme de leite fresco E um potinho de doce de leite Aqueles potinhos de doce de leite O creme de leite fresco, a gente compra uma garrafinha no supermercado Que vem mais ou menos 500 gramas Que é o suficiente Nós vamos começar batendo esse creme de leite fresco Pra ele ficar bem encorpado Igual um marshmallow Mais ou menos por uns 3 minutos Como vocês podem ver, depois de bater 3 minutos O meu creme de leite fresco Ele fica um chantilly E daí eu vou misturar esse doce de leite Só que eu vou deixar um pouquinho do doce de leite no prato Pra finalizar a minha receita Isso aqui agora eu vou bater de novo na batedeira Olhem como é que ficou o meu doce de leite misturado com o creme de leite fresco Agora eu vou bater as duas claras em neve E eu vou misturar agora as duas claras em neve Com a minha mistura de doce de leite com o creme de leite fresco Como é que eu faço essa... como é que eu misturo? Eu não vou misturar na batedeira Tem que ser assim, ó Misturar gentilmente Eu vou incorporando ele e vou misturando sempre de baixo pra cima Porque daí ele fica bem areado E por último, eu vou colocar esse restinho de doce de leite Pra que serve isso? Porque daí agora eu vou misturar E quando a gente corta, serve o doce de leite Tem pedaços de doce de leite que estão mais inteiros O que dá um sabor todo diferente, não é? Então esse aqui também eu não vou bater Eu vou só misturar com o meu sorvete Que parecem aqueles gelatos italianetes Agora vai pra um prato O fratário E agora no mínimo, uma hora e meia de freezer pra ele Com uma hora e meia já dá pra servir Sobremesa pronta Nós vamos ao preparo do jantar Enquanto a minha sobrimenta está no freezer Dá tempo de eu preparar a janta Pra depois poder comer tudo junto Nós vamos fazer espetinhos De peito de frango com abacaxi Bom, nós vamos precisar pro nosso prato Eu peguei dois peitos Que eu vou desossar E vou cortar eles assim Em cubos grandes Uma lata de abacaxi em calda Pimenta Sal Vinagre E louro Pra temperar o peito Tá? E vou fazer, claro, a parte Uma maionese e um arroz Bom, eu vou cortar o peito agora Bom, eu vou cortar o peito agora Take me on a date I deserve a pay And don't forget the flowers Every anniversary Cause if you treat me right I'll be the perfect wife Buy and groceries Buy and buy what you need Bom, agora chegou a hora De eu espetar o meu frango Eu vou fazer um espetinho Uns espetinhos de frango Com abacaxi Dear future husband Here's a few things You'll need to know If you wanna be my one and only All my life You gotta know how to treat me like a lady Even when I'm acting crazy Tell me everything's alright Nossa janta pronta Sobremesa pronta E agora é só se deliciar Com esse espetinho de peito de frango Com abacaxi Uma saladinha de maionese Um arrozinho E depois finalizar o nosso sorvete de doces de leite Semana que vem A gente volta com mais uma hora da cozinha Até lá E hoje o Feminíssima Casa de Lazer veio dar uma voltinha aqui Na Divino Design Da Dom Pedro II Você não veio ainda conhecer a loja da Dom Pedro? Gente, essa loja está maravilhosa Ela é tão linda quanto a da Anitta E tem muito, mas muito mais coisa Essa loja tem estacionamento para mais de 20 carros E tem tudo aquilo que a gente precisa para casa A Divino Design é uma loja que transita muito bem Entre rústico, clássico A gente encontra peças para todos os estilos E ela faz justamente essa brincadeira dentro da casa da gente Que é fazer essa mistura gostosa Que deixa a casa cada vez mais aconchegante Em tempos de crise O que a gente quer é chegar em casa E ter uma casa bonita Ter uma casa que nos acolha A gente olhar para o lado E ver que realmente vale a pena trabalhar, não é? E ter todo o conforto E é com isso que a Divino Design se preocupa Com o seu conforto Trazer aconchego para dentro de casa Deixar a casa com cara de lar Para que ela nos receba todos os dias de braços abertos E é pensando nisso Que essa semana a Divino Design vai repassar para vocês Um super desconto Que ela recebeu Dessa fábrica aqui chamada Ômega Virato Que é desses estofados retráteis aqui E é a hora Para quem quiser comprar o estofado retrátil É a hora Porque esse estofado Ele está de R$ 5,679 Por R$ 2,750 É isso aí É um super descontão, não é? A Divino está repassando esse desconto Para você E você pode pagar com esse desconto Em até quatro pagamentos Esse estofado Dá para vir em várias cores Cinza, bege, azul cobalto Várias cores E tem também Vários aqui A pronta entrega também Nós queremos então Dar uma voltinha Para vocês conhecerem um pouquinho mais Do conceito da Divino Design A Divino Design que é única No seu segmento aqui em Porto Alegre Possui duas lojas Uma enorme, linda Que todo mundo conhece Ali na Anitta Garibaldi Número 699 Tem estacionamento Tem elevador São quatro andares de lojas Assim com muita variedade É impossível a gente entrar na Divino Design E não se achar E também agora Nessa nova loja da Dom Pedro II Que fica um pouquinho antes do CIE Quase em frente ao Pastor Dom É uma loja linda Tem assim, ó gente As Divino Eu sou suspeita para falar Porque a loja Divino Ela não segue um único estilo Então as pessoas que vêm aqui Com certeza se acham dentro da loja Aqui você pode fazer o seu projeto Sem custo nenhum A Divino vai até a sua casa Leva os produtos Experimenta Lhe orienta Isso não vai ter custo nenhum para o cliente A Divino veio para mimar o cliente E deixar a sua casa cada vez mais gostosa Agora é uma época que nós começamos também A abrir as nossas casas de veraneio E se precisa dar um toque a mais Um toque de charme tem que vir aqui Para a Divino Design Hoje vocês vão ver um pouquinho Das novidades que chegaram aqui na Divino Estamos convidados para dar uma voltinha Para esses ambientes maravilhosos E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto